Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cíndia e hoje eu vou analisar a música Deus de Promessa na voz da Helenice Ramos. Bora lá! Música Ok, então vamos para essa primeira parte da música. Então vamos lá! Eu vou ensinar para vocês hoje como estudar uma música, tá bom? Porque muitas vezes a gente acha que é só ouvir, decorar a melodia e decorar a letra. Mas é muito mais do que isso, a gente consegue enriquecer muito mais a música quando a gente estuda do jeitinho que eu vou ensinar aqui para vocês. Primeiro de tudo, vocês precisam ver, tipo assim, pensar, ler o texto da música e descobre o que é que está acontecendo nesse texto. Então, tipo assim, finge que isso daqui são palavras suas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até chorar, mas a alegria tem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste. Tu és fiel. Beleza, então o que a gente pode pensar? O que eu estou fazendo aqui? Sei que os teus olhos, os teus quem? Os teus de quem? Os olhos de quem que eu estou falando? De Deus, certo? Então, eu estou falando para Deus. Ou seja, eu estou conversando com Deus. O que é uma conversa com Deus? É uma oração. Então, eu estou orando. E por que é importante você saber disso? E quando eu digo de oração, tá bom? Oração geralmente é aquela oração que você está fazendo antes de dormir. Oração pessoal, tá? Uma oração pessoal, ela sempre começa mais baixinho. A gente não começa falando, Sente os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Você não faz isso, né? Sente os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir um meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e nunca de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. É uma oração. A oração a gente começa mais baixinho mesmo. Uma voz mais suave, né? Mais contida, mais gentil, digamos assim, né? Então, já que a gente ora dessa forma, cantando a gente também tem que cantar exatamente dessa forma. É por isso que eu falei que a gente precisa entender também para enriquecer a música. Porque a gente não vai ficar... Sei, sei, sei que os teus olhos... Né? Desse jeito, é. Sei que os... Ela mesma começou assim. Sei que os teus olhos... Tenta usar a voz da mesma forma como se você estivesse orando. Sei que os teus olhos... Sei que os teus olhos... Sei que os teus olhos... Sempre atentos, permanecem em mim. Aí você vai ter que transformar esse canto... Mostrando que você precisa me convencer de que é uma oração. Tá bom? Ah, mas... Você tem que cantar e me convencer de que é uma oração. Eu não sei que é oração. Você vai ter que me convencer. Sei que os teus olhos... Sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos... Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Desse jeito. Tem que aparecer uma oração. E tudo nessa voz de oração. Essa voz bem suave. Aqui é... Posso até chorar. Aqui, nessa parte do... Posso até chorar. A gente faz um algodinho, né? Bem suavezinho. Posso até chorar. Posso até chorar. Você faz isso com a voz, a palavra. Posso até chorar. E aí, depois, você tenta fazer a mesma coisa com a cantada. Posso até chorar. Posso até chorar. Você fica com a mesma voz. Eu usei os mesmos recursos que eu usei na voz falada para a voz cantada. Tá bom? Tá, seguinte. Deus de aliança, Deus de calma é verdade. Deus que não é homem já. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Mas, quando a palavra vai me cumprir. Ok, refrão, mas assim, é refrão, mas ainda é uma oração Geralmente é um refrão, a gente aumenta um pouquinho a voz Sim, é como se você estivesse aumentando um pouquinho, um pouquinho, tá? O seu fervor na oração Então você fala, nunca mudaste, tu és fiel, tu és fiel Deus de aliança, Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Desse jeito, é como se você estivesse aumentando dessa forma, entendeu? Então você fala, é Tu és fiel, Deus de aliança Deus te promessa Deus que não é homem pra mentir Eu permaneço com a minha voz suada, aquela voz do comecinho de oração Mas eu articulo e dou mais ênfase em determinadas palavras que eu quero dar mais importância Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Aí eu dei ênfase em determinadas palavras, né? Então, uma coisa que você pode fazer Eu dei essa ênfase No falado eu dei ênfase em Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Então foi nas duas primeiras frases eu dei ênfase em Deus E aí na outra frase eu coloquei a ênfase no não Então, Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir Eu vou colocar essas mesmas ênfases no cantado Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra... Lembrando, aí fazendo um álbum de estático Deus de aliança Deus de... Não, é dar uma importância a mais pra palavra, tá? Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem pra mentir E assim por diante Durante todo esse retanguinho, tá bom? Você pode fazer isso daí também No anterior, no comecinho da música Vê aqui o que você colocaria a ênfase Se fosse você falando Posso até chorar, por exemplo, né? Mas a alegria vem de manhã Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Do jeito que eu falo eu canto Aquele mesmo coisa no refrão e tudo mais Então, uma coisa que você pode fazer Pega o marcar texto Fala o texto Fala a frase E fala Ah, tá bom Foi essa palavra aqui que eu destaquei Dá uma... Pinta aí a frase A palavra que você destacou E aí Depois dá uma importância Lembrando Uma... Uma pisada Mas ela fala Deus de aliança Não, é uma importância a mais Não destaque mais aquela palavra Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Mesmo que você faça isso com gestos corporais Deus que não é homem Não é homem pra mentir Tipo isso, entendeu? Vamos seguindo aqui Tipo isso, entendeu? Tem que ter usado E aí Do jeito que você faça isso E aí É isso A tua letra é chorar Mas alegria a frente não É meu direito e longe longe Nunca me abaste A tua letra é chorar Ok, a quinta o que ela fez? Repetiu o texto anterior Só que, vamos lá Quando a gente está na música E a gente repete uma coisa que a gente já falou A gente precisa parar com a música Para não ficar sem graça, só uma repetição e já era Você precisa tentar dar uma arte de reafirmação E não de uma repetição Reafirmação é tipo assim Por exemplo Você não vai no parque Você não vai ao parque Isso é uma reafirmação Você viu que eu falei uma coisa Depois eu reafinei Eu não repeti apenas Então, repetição seria Você não vai no parque Você não vai no parque Agora, repetição e reafirmação Você não vai no parque Você não vai ao parque Entendeu? Eu mudo a minha coisa Essa sonoridade de reafirmação Então, no começo é simples Sei que os teus olhos Aqui que eu estou reafirmando Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Eu dou uma aí Você não precisa nem de firulas Ela fez uma firulinha aqui e tal Você pode até fazer a firulinha Fazer uma reafirmação Eu dei destaque em mais palavras Então, vamos supor Vamos lá Eu estou aqui no comecinho Comecei a cantar a música Eu começo a cantar a música Desse jeito que eu Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir o meu clamor É tipo isso, né? Agora, eu quero reafirmar Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir o meu clamor Entendeu? Então, agora Sempre com o som de reafirmação Então, vamos lá Eu falei Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Eu dei ênfase no sei Sei que os teus Sempre em mim Dei ênfase nessas palavras Sei, sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Entendeu? Aí, reafirmaçado E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir o meu clamor Uma coisa, outra coisa que você pode fazer Para dar a ênfase ali na... A sensação de reafirmação Dá uma mexidinha no tempo Que nem eu fiz aqui Estão sensíveis para ouvir o meu clamor Eu dei uma pausinha entre o ouvir e o meu clamor Para como se fosse uma interpretação Mas assim como você pode fazer Mas assim também você pode prolongar o meu, por exemplo Estão sensíveis para ouvir o meu clamor Você pode fazer do jeito que você quiser Tá bom? E é um jeito que também... Porque eu colocaria ênfase nesse meu Se eu fosse falar Estão sensíveis para ouvir o meu clamor Então a prolongação dessa palavra Que prolongar essa palavra Que o meu Já me daria uma sensação de ênfase nessa palavra Estão sensíveis para ouvir o meu clamor Ok? Aí a próxima parte A parte anterior do Posso até chorar A gente fazia... Era para fazer tipo uma... Uma voz mais suada, né? Posso até chorar Aqui você já pode colocar uma voz um pouquinho mais forte Não muito Porque sempre lembrando que isso daqui continua sendo uma oração Uma oração a gente não grita na oração, tá bom? Uma oração pessoal, tá? Posso até chorar Ai, mas como é que eu faço isso? Como é que eu coloco essa voz mais forte? Eu faço como se eu quisesse alcançar alguém que está um pouquinho mais longe Eu posso até chorar Posso até chorar É o mesmo impulso Mais alegria vem de manhã Vou jogando a voz para frente Tipo, como se eu fizesse alcançar Mas a alegria vem de manhã Tipo isso Mas a alegria vem de manhã Por exemplo Aí o perto eu já diria para você tirar um pouquinho Porque senão já tira aquela sensação de oração Então Já fica melhor se você colocar aquela vozinha de oração de novo É como se você estivesse fazendo uma voz de suspiro É a mesma voz Ok? Seguindo Aí aqui eu já vou acelerar a explicação dessa parte aqui do refrão Que é para vocês já irem ouvindo também Então aqui é a mesma coisa Antes estava Deus de aliança Deus de promessa Aqui já tem mais ênfase em mais palavras E também um pouquinho mais de voz É falar como se você quiser se alcançar alguém que está na outra forma Deus de aliança Deus de promessa Deus que não é homem para mentir Joga para o lado Joga para frente Deus que não é homem para mentir Também não é muito forte Tá? Mas enfim E aí a mesma coisa na próxima Nas próximas versos também da música A música Tudo pode passar Tudo pode mudar E basta a palavra Vai se cumprir Posso enfrentar o que for Deus tem quem lutar por mim Teus planos não podem ser encontrados Minha esperança é estar Nas mãos o grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível Acontecer Ok Então aqui temos o que a gente chama de apêndice da música Que é aquela parte que faz a música crescer A música já está no auge de crescer Então aqui Posso enfrentar o que for Eu sei que lutas por mim Seus planos não podem ser frustrados Ok Aqui Vamos lá Aqui também é bem simples de cantar Primeiro de tudo Mapeia Que nem eu falei Mapeia as palavras que você daria a ele Então Posso enfrentar o que for Eu sei que lutas por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Enfim Então mapeia as palavras que você deu Mais importância na hora de falar E canta com essas palavras Dando essas ênfase Agora como é que você faz a coisa Do mesmo jeito que você fez o refrão Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Aqui Posso enfrentar o que for Eu sei que lutas por mim É do mesmo jeito Seus planos não podem ser frustrados Do mesmo jeito Ser frustrados Desse jeito O grande a voz Mesma coisa Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Enfim E aí aqui Na próxima momento Ela vai repetir o refrão Ela pode fazer de dois jeitos Você pode fazer de dois jeitos Que é aí que eu vou descobrir aqui Qual que é o jeito que ela está fazendo Que é o seguinte Ou Ela já vai assim Pega a Energia que esse atendice aqui deu Que é o Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Ela pode Pode ser que ela já comece com a energia desse atendice Assim como ela pode diminuir pra crescer depois Por exemplo Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Entendeu? Ela pode ir crescendo Vamos ver o que ela vai fazer aqui Aconteceu Deus já vim Eu não vou dar De progredar Ela meio que não fez nenhum dos dois, né? Ela mantém uma certa energia Ela não deixou menos voz Tipo Deus de aliança Deus de promessa E ao mesmo tempo Ela também não jogou mais ênfase Ela manteve Manteve aí Também é uma opção Eu gosto mais da opção particularmente minha, tá bom? Eu gosto mais da opção de tirar um pouquinho a voz E deixar mais suavezinha E depois aumentando Eu acho muito divertido fazer isso E ainda fazer uma modulação Tipo, aumentar o tom Então, por exemplo Você fala Você viu Acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus de que não é homem pra mentir Deus de aliança Deus Né? Tipo, aumentar o tom Eu acho que é super legal fazer isso Mas enfim Ela fez aqui do jeito dela, né? Manteve Manteve ali a mesma energia do atente Manteve ali a mesma energia do atente Eu acho que não é homem pra mentir Sozinhas, dando mais ênfase, assim, do que arrumar as palavras, né? Ela fez bem chorazinha, né? Não fez nem muito... Não fez muito forte. Ela jogou aqui pra essa região, aqui, né, aqui da mão de cabeça, sabe? Essa daqui. Meu é de noivo, né? É, sabe, do ou da comemoração? Ela é uma regia. Com uma voz de sonhisa. I, 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 I... Aqui está a minha mão, um beijo Aqui está a restaurante, pode perder uma oportunidade Fazer um solo, né? Ok, então Essa daqui foi a análise da Deus de Promessa Na voz da RMS Ramos Espero que vocês tenham entendido E até a próxima